Tens alguma dúvida sobre os cartões de memória SD? Hoje vamos falar sobre eles. Bora aí! Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Chamo-me Pedro Gamelho, sou fotógrafo aqui no Algarve e neste canal exploramos alguns aspectos sobre fotografia e edição de imagem. Hoje vamos falar sobre diferentes tipos de cartões de memória SD e vamos ver também o que é que aquelas letrinhas, aquelas siglas que estão escritas no cartão de memória, o que é que querem dizer. Bom, para começar, SD quer dizer Secure Digital e basicamente existem três formas de cartões de memória SD. O primeiro tenho aqui que é o cartão de tamanho standard, que é o que vocês mais conhecem. Depois, outro também bastante conhecido é o Micro SD, que é muito mais pequenino, vamos ver, uma coisinha muito mais pequenina. E existe também o Mini. Esse Mini eu não tenho aqui comigo porque esse Mini SD é bastante mais raro de encontrar no mercado e praticamente quase que já não é vendido. Portanto, em termos de capacidade, ou seja, o que eles conseguem armazenar, eles basicamente estão divididos em quatro grupos. Portanto, esses quatro grupos podem ser identificados através de umas siglas que existem nos cartões de memória. Eu vou aqui deixar aqui em cima o exemplo de alguns cartões de memória com essas siglas, que é para vocês verem onde é que aparece nos cartões de memória. Portanto, temos a sigla que diz só SD, portanto, são cartões de memória que têm a capacidade de armazenamento até 2 GB. Depois, temos a sigla HC, que está por baixo depois do SD. Normalmente, os cartões têm esta capacidade, tem o SD. E depois, por baixo, tem o HC, como vocês podem ver aqui na imagem. E esse HC quer dizer High Capacity. E esse High Capacity vai desde os 2 GB até os 32 GB. Depois, temos as siglas XX, que quer dizer Extended Capacity, que vai então desde os 32 GB até os 2 TB. Por último, depois, temos os UC, que o UC quer dizer Ultra Capacity. Então, vai da capacidade de armazenamento desde os 2 TB até os 128 TB. Como vocês já podem estar a perceber, estes cartões são muito mais raros no mercado. Também porque, para já, são os últimos que agora estão a aparecer. E também são bastante mais caros. As outras siglas, depois que aparecem nos cartões de memória SD, têm a ver então com velocidades. Temos de ter aqui um bocadinho atenção, porque normalmente os fabricantes metem um número maior que os outros todos, que até parece que são umas velocidades espetaculares. Mas normalmente aquelas velocidades que aparecem em grande, que eu vou-vos pôr aqui, aqui assim na imagem, o que é que me estou a referir, normalmente têm a ver com velocidades de leitura. E se calhar, essas velocidades de leitura não são aquelas mais importantes que nós precisamos ter em conta. Portanto, essas velocidades de leitura interessam quando nós estamos, por exemplo, a passar as nossas fotografias do cartão de memória para os computadores. Mas, se calhar, a que nos interessa mais então é a velocidade de escrita. Ou seja, por exemplo, é quando os cartões de memória estão nas nossas máquinas e é a velocidade com que eles gravam as nossas imagens. Essa aí é que será uma velocidade que temos de ter mais em conta. Portanto, quanto mais rápido for essa velocidade escrita, mais o cartão alivia então a memória interna das nossas máquinas. Essas velocidades escritas para vídeo também é muito importante, porque quanto mais rápido for o cartão também a escrever, o cartão ao fim e ao cabo consegue acompanhar o que se está a gravar na máquina. Muitas vezes, às vezes, acontece quando o cartão não acompanha o que está a ser gravado no vídeo, acaba por a máquina parar e deixar de gravar. E às vezes não sabemos bem porque é que a máquina deixou de gravar. E às vezes tem a ver então com velocidades baixas de escrita dos cartões que nós estamos a utilizar. Portanto, estas velocidades escritas, como são bastante importantes para nós, foram criadas ao longo dos tempos, com a evolução também dos cartões de memória, que eles também foram envolvidos, foram criadas diversas classes. Portanto, nós vamos falar na primeira classe que foi criada na altura, portanto, é chamada a classe Speed e está representada nos nossos cartões de memória com um C e depois dentro desse C tem lá um numerozinho. Eu vou acompanhando, os vou falar, vou acompanhando com algumas imagens que vou meter daqui e também vou colocar aqui também um quadro para vocês perceberem então como é que estas classes todas funcionam. Portanto, como eu estava a dizer, o classe Speed é representado por um C e dentro desse C tem alguns números. Portanto, normalmente é o 2, o 4, o 6 ou o 10. Portanto, estes números, o que é que representam 2, quer dizer que o cartão de memória, no mínimo, consegue escrever a uma velocidade de 2 MB por segundo. 4, no mínimo, escreve a 4 MB por segundo. O 6, 6 MB por segundo. E o 10, esse cartão escreve, no mínimo, 10 MB por segundo. Bom, depois com a evolução dos cartões, começou a aparecer então outra classe. a classe que se chama UHS, que é Ultra High Speed. E então, as siglas que representam essa classe nos nossos cartões de memória, portanto, se reparar, é um U, e depois dentro de um U, que é UHS, portanto, é o U, e depois tem lá um número dentro. Esse número pode ser um 1 ou 3. Portanto, quando aparece o U com o 1, quer dizer que a velocidade mínima que esse cartão consegue escrever é de 10 MB por segundo. Ao fim e ao cabo, é a mesma coisa que o C com o 10. basicamente é a mesma coisa. E depois o 3, quer dizer então que esse cartão de memória escreve com uma velocidade mínima de 30 MB por segundo. Agora, mais recentemente, apareceu então outra classe, que é a Video Speed, que é representada por um V, e pode aparecer nos vossos cartões de memória um V6, V10, V30, V60 e V90. O V6 vai corresponder ao C6, está bem? O V10 vai corresponder ao C10, ou então ao U1. Normalmente, os cartões até aparecem logo estas designações todas, logo mesmo lá, as classes todas. Portanto, depois temos o V30, que corresponde então ao U3, e depois então temos o V60. O V60, o que é que quer dizer? Que aquele cartão tem uma velocidade mínima descrita, sustentável, normalmente é sustentável, de 60 MB por segundo. O de 90, é um cartão já bastante rápido, então que a velocidade mínima descrita são 90 MB por segundo. São estas a relação entre as classes todas. Eu já vos disse, vou meter então aqui um quadrezinho, para vocês mais ou menos perceberem o que é que isto é. Não se esqueçam que estas velocidades que nós estamos a falar são velocidades mínimas descritas, portanto, o cartão até pode atingir um bocadinho mais, mas nunca baixa daquela velocidade mínima. Portanto, se for um cartão, imaginem, V90, quer dizer que a velocidade mínima que aquele cartão atinge são 90 MB por segundo. Portanto, pode ser até um bocadinho mais. Mas ele não vai abaixo destes 90 MB por segundo. É um cartão bastante rápido. O conselho que eu vos dou é usarem como referência então estas classes de velocidade escrita e não o número grande que normalmente as marcas metem, que normalmente tem a ver com velocidade de leitura. Fixem-se só neste tipo de classes, é um número mais fiável de nós nos orientarmos. Está bem? Bom, e para ajudar a esta festa toda e para complicar ainda um bocadinho mais a coisa, ainda existem 3 tipos de cartão diferentes conforme a sua interface. Temos o cartão UHS-1 em romano. Este 1 em romano é o que vai aparecer nos vossos cartões para vocês identificarem. Eu vou pondo aqui também novamente imagens do que estou a falar. UHS-1 quer dizer que são cartões que têm uma velocidade de transferência máxima de 64 MB por segundo. Atenção aqui que a nomenclatura e a maneira com que eu estou a falar já é um bocadinho diferente. Estamos a falar em velocidades de transferência e em velocidades máximas. Será o máximo que aquele cartão poderá atingir. Normalmente, nunca atinge essas velocidades de máxima. E aqui, velocidades de transferência. Estamos a falar de leitura ou de escrita. temos o UHS-1 que nos nossos cartões aparece o 1 em romano ou se vocês não tiverem o 1 em romano vocês facilmente podem verificar que é o UHS-1 porque se olharem aqui para a parte de trás deste cartão só tem então aqui uma fileira aqui destes pindezinhos. Está bem? Depois a seguir temos o UHS-2 portanto vai aparecer no vosso cartão 1-2 em romano que também facilmente vocês conseguem distinguir fisicamente do cartão. Eu não tenho aqui nenhum mas vou pôr aqui uma imagem mas basicamente é em vez de terem aqui só uma linha de pines têm duas linhas de pines portanto aí é que vocês sabem que é o UHS-2 e este UHS-2 pode ter uma velocidade de transferência máxima de 312 MB por segundo. Não se esqueçam que estamos a falar o máximo que eventualmente ele consegue atingir. Como eu disse normalmente nunca chegam a esses valores e estamos aqui a falar de velocidades de transferência quer seja de leitura quer seja de escrita. Portanto o que é que vai acontecer nos nossos cartões por exemplo vamos ter um V90 que tem uma velocidade mínima de escrita de 90 MB por segundo e pode ser um UHS-2 pode atingir no máximo até 312 MB por segundo. Depois existe aqui outro cartão que é o UHS-3 também tem duas fileiras de pines que basicamente praticamente ainda não está à venda do mercado é uma coisa bastante recente e são bastante caros e daí ainda não vai haver muitos no mercado mas a identificação será um 3 em romano eu também não tenho aqui nenhum e terão duas fileiras de pines também do lado de trás mas pronto o usual é o UHS-1 ou o UHS-2 um com uma fileira de pines o outro com duas fileiras de pines queria também chamar a atenção uma coisa que é portanto nós estamos a ver que à partida o UHS-2 tem uma maior capacidade e eventualmente atinge velocidades mais rápidas não é? portanto até 312 MB por segundo mas quero chamar aqui a atenção que não vale a pena vocês estarem a comprar e aí também poupa um bocadinho não vale a pena vocês estarem a comprar o UHS-2 se o vosso equipamento não suportar cartões UHS-2 se bem que os UHS-2 são compatíveis com os equipamentos que usam o UHS-1 mas se vocês tiverem um equipamento que só use cartões de memória o UHS-1 se estiverem a comprar o UHS-2 estão um bocadinho a desperdiçar um bocadinho dinheiro a não ser que vocês já estejam a prever que mais tarde irão comprar um dispositivo que utilize o UHS-2 e então como é que vocês veem se a vossa câmera qual é o tipo de cartão que ele pode suportar daí tem que ir então ao manual ou à internet ver qual é o suporte que a vossa máquina tem também outra chamada atentação existem máquinas que têm podemos colocar dois cartões de memória nas máquinas e muitas das vezes eles têm um slot que é para UHS-1 que é compatível com UHS-1 e tem o outro slot que é compatível com UHS-2 portanto aí convém pôr o cartão certo na partição certa se vocês enfiarem os dois cartões um com um H-S-1 e um H-S-2 a máquina vai trabalhar pela velocidade do cartão mais lento portanto é só uma coisa que eu vos queria aqui chamar um bocadinho a atenção e aí poderão poupar um bocadinho de dinheiro bom outra coisa que eu também queria chamar a atenção que tem a ver um bocadinho com a malta do vídeo não sei se eventualmente há alguém aqui do vídeo a ver tem a ver com a taxa de gravação das máquinas quando estão a filmar portanto e essa taxa de gravação vem em bits e não em bytes e então aqui pode haver alguma confusão porque as classes dos cartões vêm em bytes e normalmente se vocês forem ao vosso manual da vossa câmera vão lá ver a taxa de gravação e é em bits portanto temos que fazer aqui uma confusão e então o que é que é esta confusão é um byte são 8 bits então eu vou-vos dar aqui o exemplo com uma máquina portanto se vocês olharem aqui para o meu ecrã e esta máquina é Canon 5D Mark IV se vocês forem às características técnicas da máquina tem aqui taxa em bits está bem e se vocês forem aqui a ver por exemplo para gravar 4K vamos ver aqui um 4K tem que ter aproximadamente 500 megabits porque é que esse aqui é um B pequenino bytes é um B grande bits é um B pequeno então para nós vermos qual é a classe do cartão que podemos utilizar para que quando estivermos a gravar o vídeo a máquina não pare por falta de velocidade escrita do cartão então o que é que fazemos vamos aqui a este 500 megabits por segundo e vamos para ver qual é a classe vamos dividir por 8 está bem portanto se agarrarmos eu vou aqui agarrar numa máquina de calcular a mesma aqui é do telemóvel então se fizer 500 a dividir por 8 dá-me 62,5 megabytes por segundo portanto aqui estamos aqui num limiar podemos utilizar um cartão V60 o V60 o que é que acontece tem uma velocidade escrita mínima de 60 portanto ele há que ter sempre um bocadinho mais portanto aqui um V60 penso que seja adequado ou se quiserem pronto a não ter mesmo a certeza iriam comprar um V90 já agora vou vos mostrar aqui outro exemplo por exemplo da Canon R portanto se nós formos aqui em baixo para aqui em baixo para aqui em baixo para aqui em baixo portanto taxa de gravação taxa de bits está bem se forem aqui são para gravar a 4 capas o máximo são portanto isto há onde reparar que isto é o número máximo eu estou a ir mesmo ao número máximo que é quando estão a gravar a 4 capa portanto se forem aqui a 4 capa temos 480 megabits por segundo vamos fazer a mesma pontinha portanto serão 480 a dividir por 8 então dá 60 portanto aqui vocês podem utilizar muito bem um cartão V60 não precisam de ir ao V90 está bem portanto é só esta salva guarda que vocês têm que ter atenção porque têm que fazer aqui esta conversão porque nas possibilizações técnicas da parte do vídeo aparecem bits e as classes dos nossos cartões em bytes está bem portanto têm que fazer esta conversão em que 1 byte são 8 bits já agora aqui também para vocês verem se a máquina é compatível com o HS1 ou 2 portanto se vocês forem aqui também nas especificações técnicas de cada máquina neste caso é a Canon R se forem aqui à parte do armazenamento tem a tipo que estão a ver portanto é compatível com o HS2 portanto aqui podem tirar vantagem também das velocidades do HS2 também só para dizer que quer seja cartões com o tamanho standard ou com o tamanho micro que são aqueles mais utilizados eles vão ter exatamente as mesmas símbolas quer nos quer noutros aí é igual bom o que é que eu queria também dizer que vou vos deixar aqui um link aqui na descrição também a marca dos cartões de memória que utilizo também vou deixar aqui o link para vocês quiserem checar podem ir checar e já agora também gostava de saber aqui já sabem nos comentários que eu gosto de sempre de checar o que é que a malta diz qual é a marca de cartões que vocês utilizam se tiveram já alguns problemas com alguma marca bom e se acharam esta informação de alguma maneira útil para vocês não se esqueçam de deixar o like no vídeo e como eu digo sempre nós vemos-nos por aí abraços